Música Fala gurizada aí que se liga ao PVP Lovers E aqui me fala mais uma vez Geek445, beleza? Bom, é o seguinte, eu vou trazer nesse vídeo aí tutorial De um macro que muita gente aí tá precisando Mas não conseguiu achar, né? É o macro de autoanúncio A primeira pergunta vai ser fácil, vou responder na hora Como funciona este macro? É muito simples, certo? Eu tenho aqui, eu tô com o macro de auto-pesca aqui ligado no Lovers Dá um fixo aqui, pegando os itens aí, ainda tem que opar certinho Opa, peraí, ah tá É, eu vou apertar o botão G, que é a minha chave do menu principal do macro Ó, aqui é o meu macro de pesca Eu editei ele, aí pelo menos eu vou saber quanto que ele já tá correndo Quanto tempo ele já tá percorrido Eu iniciei ele às 11h20, certo? E ele vai correr até o horário que eu quiser Se não eu posso apertar o G aqui Ou cancelar, né? Ou se não eu posso apertar o P normal que ele desliga Então, eu vou deixar o macro aí do autoanúncio Na descrição do vídeo E também no fórum do PVP Lovers Lá vocês podem pegar e eu vou editar aqui Certo? Aqui já está o macro de autoanúncio Eu tenho dois ligados Um eu deixo pra um outro servidor aí E o outro eu deixo pro Lovers, né? Eu tenho dois macros editados, esse tipo, meu Lovers Aqui vocês podem ver Quando eu aperto aqui, ó, meu 1 Quando eu aperto 1, ele aparece, ó Certinho aqui, ó Macro anúncio alto on E aí ele aparece aqui embaixo, ó Hashtag 45mod Tem que mudar isso aqui, porque senão eu vou acabar tomando ban É... Aí eu deixei editado certinho E a cada um tempo aí determinado O meu é 20 segundos A cada 20 segundos ele manda de novo, ó Vocês podem ver ali, ele tá mandando Vou desligar ele aqui Porque senão eu vou ficar mandando toda hora Depois eu fico com medo aí de tomar um ban Né? Eu tô entrando pra staff Então eu não posso... Minha contextualização não posso tomar nenhum ban Né? Então vamos lá Aqui, como vocês podem ver que tá escrito em branco É o barra G, certo? Aqui vocês podem mandar o que quiser, ó Eu vou trocar aqui, ó Barra G Vou colocar aqui uma cor B Bom dia a todos Não, agora é boa tarde, ó Boa tarde a todos Certo Aqui eu já deixei certo Mas O problema É que você tem que editar Nas três Nos três barra G O meu Ele é editado as três vezes Por quê? Se eu deixar só um E apagar os outros dois Ele só vai funcionar como um E o que vai acontecer? O macro Ele vai falhando com o tempo Eu já fiz esse teste Em alguns servidores Né? Eu já editei Eu já retirei esse macro Minha sorte é que eu salvei ele em algum lugar Se eu desse zika nele Eu estaria salvo no computador É só puxar ele de novo, né? Mas aí continuando Eu tentei em outro servidor Ele falhou o meu macro Às vezes ele me desconectava do servidor Às vezes eu não conseguia logar novamente Porque ele ficava com o macro ligado Mesmo com O meu deslog do server Né? E aí eu tive que entrar no modo criativo Quer dizer, no modo de sobrevivência Ou tanto faz Né? Pra poder desligar o macro E eu poder entrar de novo Certo? Então aqui o que vai fazer? Aqui tá O primeiro aqui tá, ó Barra G É... O EB Né? Que é a cor Vai ser uma cor azul claro Quem já sabe Boa tarde a todos E aqui eu vou colocar a mesma coisa Certo? Se vocês quiserem Pode colocar outra coisa Ele vai... Ele só vai dependendo da sua... Da sua... Da sua... Da sua estimativa aí Se você colocar a loja E tipo Venha barra home Underline 45 Underline Des pontos loja Compre e venda todos os itens Eu tenho esse macro aí E eu deixo ele nos três Ele roda perfeitamente Enquanto eu vou trabalhar Né? Eu trabalho Infelizmente é isso E aqui eu vou colocar a mesma coisa Continuando Opa Bom De... Opa, tarde O... A... Todos Aqui como vocês podem perceber Eu esqueci de explicar É... Tem um wait aqui É... Abre parênteses 20 Fecha parênteses O que que é seu wait? 20 Esse 20 É o tempo que você pode colocar Pro macro É... Dar um barragem novamente Né? Esse aqui tá configurado como 20 segundos Se você colocar 40 Ele vai pra 40 segundos Se você colocar 20 Ele vai pra 20 E 10 pra 10 Só que aí a básica do Lovers Né? Pra você remandar mensagem no global É 20 segundos cada E eu configurei pra 20 segundos Né? Pra ele não ficar flodando Ele mandou pra... Pra pelo menos o macro Não sair fora da... Da... Do eixo dele Porque se ele sai fora da... Do texto Ele tem que aguardar Mais 20 segundos pra mandar E depois aí Perigoso... Às vezes dependendo aí E você pode perder o seu anúncio Certo? De loja De reparação Não sei Vai da sua cabeça Né? Aqui eu coloquei 20 Não vou mudar aqui Mas vocês podem mudar Né? Se você joga no servidores Aí o... O tempo do barra global Pra você mandar mensagem For diferente Vocês podem trocar Certo? Mas só troque a partir do 20 Se vocês mudarem algum dos... Algum do código aqui E não saber trocar Vocês vão ter que tirar todo o macro Né? Colocar um novo macro Se você tiver salvo E refazer toda a besteira Que você fez, né? Vou mudar aqui de novo É... B Boa Tarde Opa A todos Aí você vem em save Certo? Fecha Aperta um S Que aí precisa ir do mine E aperta o botão desejado Aqui onde o macro Será colocado E ali tá, ó Boa tarde A todos O macro já está iniciado Se você apertar o G aqui, ó Ele já está correndo Ele começou Eu liguei ele Às 11h56 Certo? E ele tá correndo até agora 12h 13h 14h 15h 16h Quando ele chegar a 20h Ele vai mandar novamente Reparem Agora Mandou agora ali, ó Boa tarde a todos Certo? Então é isso Eu espero que vocês gostem É... Entrem no meu canal Inscrevam-se lá Certo? Eu tô mandando Na verdade Esse e-mail aqui Que eu tô mandando Tô em outro canal, né? Acho que eu vou fazer uns tutoriais Ele tá fazendo vídeos De servidores aí Mas é bom parar Sossegar um facho Né? Porque eu tô aqui sem tempo Também, né? Olha lá Boa tarde De Geek 445 Primeiro Underline Geek 445 Mas é tudo bem Vou deixar passar Né? Ao senão Deixando claro Se você deixar também AFK Certo? Você pode colocar ali Deixar AFK Pra todos saberem, né? Então é isso Eu espero que vocês gostem Inscrevam-se no meu canal Ajudem aí Pra eu ser staff Vamos dar bastante Lovers, né? Fiquem com Deus E até a próxima Mais um vídeo aí De tutoriais Macros, etc Ao Minecraft Fui!